Cortinas abertas ao espetáculo, a fúria vem com o Júria, com o Arte, o Cacerato e Yuri. Vini, a Liquid vem com o Grimm, com o Elige, com o Stewie, com o K, com o Naf e com o Faleizão, o verdadeiro. Um minutinho e meio, vamos ver quem vai trabalhar. A Liquid vem de terra no primeiro mapa. Grimm, já encontra o Yuri, a trocação é intensa. Yuri consegue pegar o primeiro, o Elige chama o K, o outro e levando o Cacerato. Vini, a trocação com dois jogadores não é boa para ele, o Elige faz mais um abate. Yuri na trocação faz a 3 de kill em cima do Elige. Stewie. Vai pegando mais informação, o Arte está aqui na cobertura pelo esgoto, enquanto o Stewie vai fazendo a abertura. Naf, já vai chegando pelo Redondo. Um minutinho para trabalhar, Liquid. Stewie, tem informação de dois jogadores da equipe da Fúria. Vai jogando mais na proteção, pegando informação para os seus companheiros que fazem o plant da C4. O Arte vai chegando pelo Bomb Sight, quietinho, maroto. Pode pegar informação, o timing é bom, o timing é bom para a equipe da Fúria. Tanto o Naf, e parece que cedeu o Bomb. Não, eles vão jogar pelo céu. O punch está aberto. Eles vão jogar pelo céu. A estratégia da aposta é muito interessante. Yuri já vai defusando. Tem defuso de kit. Olha o que vai fazendo. Já o primeiro ponto a Fúria para os abates logo no final. E começamos o grande espetáculo com um round bem interessante no pistol. O padrão do overpass é a importância de jogar ali para a liga. Depois dessa troca ali, tinha que lidar ainda com esse player que ficou ali do Stewie. Mas a Liquid foi fazendo o take da Bomb e conseguiu plantar. Só que com a desvantagem, tentaram jogar para o céu. Se não tem uma smoke, ele fica bem difícil fazer esse defuso. Sim, ele tem que levar os players do céu que podem ganhar tempo o máximo possível com duas bugs ainda no bolso. Mas a Fúria aguardando utilitários pelo menos certo com o defuso também garante primeiro. Exatamente. Bom, segundo round já rolando. O Legion faz a passagem pela fonte. Pega ali um pouco de informação. Pega um pouco de espaço. Enquanto o Arty está mais avançado aqui. Fazendo aquela mira pelo balão. Mas recuado pelo banheiro. Arty. Recupra o CT. Vai fazendo a sua posição. Enquanto a equipe da Liquid vai tentando pegar um pouco de informação aqui pela rua. Cacerato. Stewie. Cacerato novamente. Marcando aqui pelo cimento. Desculpa, Rico. Eles estão bem armados aqui a Liquid. Com o plant conseguiu três da casa ainda. É verdade. Virou ataque com o colete dois no Steel e no Naf. O Steel basicamente é a compra completa, né? Várias utilitárias. E olha o Arty pode aprontar. Junior cravado. Tem a formação do primeiro, não consegue o disparo. O Elige aproveita. Leva o Junior. Ah, acho que estava avançado. Fazer a 3 de kill em cima do Elige. Vai chegando nas costas. O Naf aproveita e leva o Arty. Fazer a 3 de kill. Fallen. Fallenzão vai para cima do Cacerato. Consegue um bom abate. Do outro lado temos Yuri e Vini ainda vivos com o M4x4. E famas com o Vini. Equipe da Liquid novamente fazendo o plant da C4. Esse ponto já é da Liquid. Depois de falhar essa defesa na A. Com dois players restando. Tem que guardar mesmo. Vem aí o todo mundo, né? Tentando dar uma olhadinha. Ver se caça ainda o Steel. O resto do time vai garantindo para ver se não tem o retake. Mas é muito difícil nessa situação. Tem que guardar mesmo. A economia já está quebrada, né? Um por um. E que round da Liquid jogando com silêncio ali no banheiro. A Fury ainda fez as rotações corretas. Só que depois do Junior cair, o Art ainda fica numa situação bem comprometida. Bem avançado ali. Troca o kill também. Fica fácil levar esse round para a Liquid. E o Steel Guia ia se aproximando ali, tentando aprontar alguma coisa. Ficou meio receoso. Acabou recuando. Concede então ao ponto da Liquid. Que já era, né? Está bem tranquilo para a Liquid. Quatro jogadores vivos contra dois. Fallenzão aparece aí na tela. É o aniversariante da noite. E também daqui da partida, que vai para a MD5. Dá aquela olhadinha para cá. É uma renta. Uma renta, professor. Seriedade total. Lembramos aqui que a Fury e a Liquid já se encontraram no Overpass antes. E a Fury acabou ganhando na segunda OT. 22 a 19. Foi um jogo longo. Vamos ver se vai ter mais um MD5 bem longo aí. Para aproveitarmos esse espetáculo final da sua vida. Bom, terceiro round. Um a um. Tudo igual. Primeiro round foi da Fury fazendo defuse. E o segundo round foi da Liquid fazendo o plant da C4. Junior. Primeiro avanço. Não consegue. Está de scout. Enquanto o Green faz a abertura da porta. Pega um pouco de informação na passagem da liga. Fury está marcando ali a descida da liga. Junior. Faz a abertura pelo fundo. Tenta procurar mais um jogador. Pode encontrar com o Fallenzão. Elige nos balões. 1 minuto e 25 para a Liquid trabalhar. Para tentar o próximo plant da C4. Stewie. Vai renovando a Smoke. Para a saída da liga. Arte chamando o Queota. Leva o Elige. Começa bem já. Equipe da Fúria. Arte. Tem informação. Yuri. Fica no meio da Molotov. Esti aproveita a posição. É malandro o jogador americano. Conseguindo levar o jogador brasileiro. Arte. Faz a abertura. Tem a Flash. Tenta ali o spray. Deserte Eagle. E olha o Vini. Vai ali dar um abraço no Steve2K. Para depois conseguir deitar ele. Com a sua Deserte Eagle. Vini e Arte conseguem mais dois jogadores da equipe da Liquid. Faz a abertura pelo Cimento. Consegue levar o Arte. Tentando no spray. Para cima do Cacerato. Só no tapzinho. Mata também o Cacerato. Deixa tudo igual. A quantidade de jogadores vivos. Dois contra dois. Vini. 35 segundos agora para a equipe da Liquid. A C4 está com o Fallen. Júnior. Faz a abertura. Leva o Fallen. C4 dropada. Nafe ainda vivo. Dia 47. Vai ter que recuperar a C4 em pelo menos... Em 5 segundos. Nafe. Leva o Júnior. Pode ser interessante para o jogador americano. Carrense, na verdade. Nafe. 15 segundos. Vai para cima. Tem informação. Olha o que faz o Nafe. Jesus. Mostrando que não é brincadeira essa MD5. 2x1 para a Liquid, Reiko. Dois. Dois players então compraram. Foi um round difícil. Quase trouxeram. Começando com uma pedrada aí do Arte. No player que estava avançando o balão. Esse domínio total da liga na Fúria. Deu muito certo no começo. Mas depois acabaram caindo aí para essa jogada calma. Silenciosa ali pelo sapão. E o Nafe fica ainda com um clutch maravilhoso. 4k para ele. Rapaz, o que fez o Nafe ali. O canadense Nafe. Para a Liquid garantir nesse round. Fazendo aí. Mais um pontinho para os americanos. Stewie. Faz a abertura. Pega a informação. Yuri está escondido no tóxico. Stewie. Puxa a Molotov e tenta reconversar. O Yuri já faz a USP em cima dele. A abertura do Farn. Para levar o Yuri. Faz a trade. Equipe da Fúria está ali com economia bem baixinha. Acaba ficando sim muito armamento. Falemzão vai conseguir mais dois abates. Só sobrou o Art para contar alguma história. O ataque no Desert Eagle. Provavelmente vai tentar buscar algum jogador na correria, na saída do Bomb Site. Enquanto a Liquid faz o terceiro ponto sem muita preocupação, Reiko. É isso aí. Veio se o Art acha ainda o Stewie. E não. Mas era um round econômico. Então ainda causa pelo menos um pouquinho de dano. Reboando um player. E o Junior fez um eco no último round. Que foi o investimento da Fúria. Ele guardou um pouquinho no bolso. Importante para manejar a economia. E botar essa AWP no jogo agora. Round armado da Fúria. São três sequências já para a Liquid. Começa um TR bem forte. Quinto round. Equipe da Liquid faz um round mais tranquilo agora. Vai comprando já a Fúria. Vem de M4. M4 a 4, o Cacerato e o Iurivine. O Art vem com a M4 a 1. Detalhe para o Colete 1, né, Reiko? Sem Colete 2. Agora todo mundo está armado, né? O padrão do meta. Tem a Kass. Não tem por que Colete 2. Ainda tem um pouquinho pouco utilitário, né? O Junior vai agressivar. O Art. Leva o Elige. Falezão. Pega ali a sua Sniper. Art. Vai recuando. Pega primeiro. Faz o Force Blood. E vai recuando para a posição. Mais eficiente para ele. Cacerato faz a trocação em cima do Grimm. Junior. Faz a abertura. Stewie não aproveita. Stewie. Faz a abertura pela rua. O Art está aqui pelo fundo. Buscando algum jogador. Avançando pelo Split. Stewie. Tem a Flash. Tem a Molotov. Cacerato está aqui pelo caminhão. Pode pegar o Stewie. Já tem informação. A Flash cai. O Nafe aproveita. Para cima do Cacerato. O Art faz a trade aqui em cima do Nafe. Falezão. Faz a abertura pela rua. Um minutinho para trabalhar, Clickwood. Só sobrou o Fallen. Mas ele é um time em perigo. Olha o Fallen. Vamos ver. Faz a abertura. Vai saindo do vestiário. Pega aqui a posição. Mais escondida. Tentando captar. Um pouco. Da posição dos jogadores adversários. Está pelo caminho ainda o jogador da FURIA. Yuri. Aproveita. Chega logo depois. Leva o Fallen. Tira um pouquinho. Faz o segundo ponto. 3x2, Reiko. É isso. 3x2. 2x3 players da FURIA ainda ficam vivos. Dá aquele bônus maravilhoso. Para a graninha. Manter a economia em viva. E encaixou muito bem. Novamente essa tática. Esse formato. Padrão. É de CT. Da FURIA. Que é jogar com um pouco de agressividade na A. Depois deixar o Júnior no banheiro. Ele abriu o scope ali. Por isso o Stewie tinha a informação. Abriu o Superfire tranquilo. Ele está sempre naquela posição praticamente. Quando ele tem uma alp. Então é até incrível que alguns times não tenham lidado com isso melhor. Vamos ver se a Liquid vai melhorar. E se taking no banheiro. Para de arriscar tanto contra ele. O Júnior ficou de costas ali no balão esperando a flecha do adversário. Acabou que não veio. Já dá cara. Nossa. Arte jogando com a sua AWP. Consegue matar o Stewie. Olha o Gring com a sua Tecnada e consegue trocar com o Arte. Júnior. Tem a Molotov. Recua. Acaba não jogando. Tenta ouvir um pouco dos adversários para ver se acontece o avanço. Pega a informação da passagem pela liga. Da Molotov ele joga a Smoke para tirar a visão dos adversários. Cacerato. Mas avançado. Pelo banheiro. Está com a Aug. 1 e 15 para trabalhar a Liquid. Cacerato. Ainda com ele. Pode ter o avanço tanto do Naf quanto do Elige. Faz o primeiro disparo. O Naf tenta o Varado pela saída. Cacerato. Consegue levar o Naf na trocação. É boa para ele. Também leva o Elige. Olha o Gring. Tem informação dos jogadores da Fúria. Abre o Scoop. Cacerato. Tenta o Varado pela Smoke. Acaba não conseguindo os adversários. Fala, Lenzão. Consegue o Varado. Com a Scout ele é perigoso. Leva o Cacerato. Gring. Na trocação. Mata o Yuri. Júnior. Mais equado no Bombsite. Júnior. Pode pegar o Gring. O time foi bom por Gring. Conseguiu fazer a passagem ali para o banheiro. Só que o Fallen quer novamente fazer a abertura pela rua. O Vini está cravado na saída. Exatamente. Sem controle do esgoto. Eles não podem voltar. Fica perigoso. Tem pouco tempo também. Vamos ter que desafiar o Júnior. Olha o Júnior. O Júnior está com um pouco menos de vida. Já tem noção da informação. Sábio da entrada do Bombsite. 15 segundos para a Liquid. Vai fazendo o plant da C4. Júnior. Acaba errando o tiro. Não vai ter uma chance tão boa quanto essa novamente. Vini. Chega pelas costas. Joga dividido da equipe da Fúria. Enquanto o Vini tem informação da passagem. Parece que ele escutou. O Fallen pode marotar em cima do Vini. Já vai fazendo a abertura. Tem noção. O timing é bom para a equipe da Fúria. Abre o scope. Acaba errando o flick. O Vini vai cobrar. Leva o Fallen. Enquanto o Gring tem informação do jogador da rua. Está procurando o Vini. Vai para cima. O Vini finaliza para fazer o defuse. Deixando tudo igual. 3 a 3, Reiko. 3 a 3. Que round, hein? Ficou num 2 contra 2. Depois uma bala maravilhosa do Fallen. Mas depois os dois Alpers que são maravilhosos. Todo mundo sabe o quão bons eles são. Os dois errando tiros fáceis. Mostrando a importância aí dessa final. Todo mundo meio aquecendo. A MD5 é longa. Então tem bastante jogo pela frente. Mas aí agora a Liquid dá uma quebrada. Vai investir tudo nesse aqui. E se perder agora sim. Daí vai ter que vir um eco. A gente vê ali atrás do Art, né, Reiko? A camisa do Guerril. O técnico da Fúria. Fazendo homenagem aos brasileiros da Fúria. Pro técnico. Exatamente. Lembramos, né, que a Valve decidiu que os coaches não podem estar na sala. Não podem estar no TeamSpeak. Enquanto estivermos na fase online, né, do CSGO com a pandemia e tudo mais. Então faz aquela homenagem. Como se ele estivesse ali junto com o pessoal empurrando. Olha, no pausezinho. A gente vê aí o Green com o seu ventilador. Aparentemente tá calor. E o estilo do lado da janela. Aí fica complicado. Pegar muita luz na câmera. Fica difícil a gente pegar realmente todas as emoções ali do jogador da equipe da Liquid. Até então, muito, muito igual, né? Os dois times fazendo ponto a ponto, né, Reiko? É, já tem cheirinho de eu ter aqui no começo já. Bom, chegamos no sétimo round. Sétimo round. Faz o drop da C4, vai jogando ali pro Green. Vai se decidindo o que faz. A equipe da Liquid vai forcer um round mais forçado aí. Com o Green não comprando nenhum armamento mais eficaz. Ainda mais de pistolas. Ele tem uma, acho que tem uma K no chão. Tem uma K na frente dele, né? Tem, tem, tem uma K na frente dele. Conseguiram juntar tudo ali com um dropzinho. Vou conseguir forçar tudo, mas como falei, né? Agora, se perder esse round, vão quebrar economicamente. Fazer um eco. Los Bondos já tá alcançando também 2.400, então, saudável pra eles. Importa agora, quem ganha vai quebrar de qualquer forma. Quem perde, vai quebrar de qualquer forma. E você que tá chegando agora? Sétimo round. Mapa de escolha da equipe da Liquid Jr. Aproveita a passagem do Stewie. Arte, vai jogando mais recuado. Pega um pouco mais de informação. Júnior! Contra o Falenzão, nessa posição, conhece quase nada, né? Não, quase nada. Não conhece os ângulos do Overpass, professor. Olha o Arte. Fazendo a passagem. Cacerate, tem Smoke. Arte. Passa Smoke. O Falenzão ainda tá cravado aqui pelo parquinho. Vai se comunicando, a equipe da Liquid, pra fazer o melhor avanço. A gente pode encontrar o Naf. É isso que ele faz. Só que o Naf com a AK-47 faz a melhor troca. Um minutinho pra trabalhar a Liquid. Falenzão. Troca de AK-47 com a Sniper. Tem um pouco menos de vida do Naf. Vai jogando então com a Sniper. Falenzão. Faz a abertura. Naf logo após. Vini. Parece que sentiu a passagem dos jogadores. Pela informação do Cacerato. Joga o Molotov pelo fundo. Elige. Cacerato na saída do banheiro. Elige faz a flash pro caminhão. Cacerato fica cego. Pode ter informação. Marotou o Cacerato. Eu vi a passagem do Elige. O Elige não olhou o cantinho esquerdo. Falenzão chega logo depois levando o Cacerato. Faz a trade. Vini. Pelo caminhão. Marotado na Smoke. 20 segundos pra Liquid. Vini. Agora foi visto pelo Falenzão. Que faz mais uma trade. Yuri consegue matar o Naf. Sobrou o Fallen. Novamente. Contra o Yuri. Tem informação do plant no C4. No caminhão. Yuri vai fazendo a abertura. Cai pro lixeiro. O Fallen na abertura da cara. Tapa. O Fallenzão. Acaba errando o spray. Yuri faz um boa trade. Deixa com 13 de vida. Yuri finaliza. Vai pro defuse. Quatro pontos. Quarto ponto da Fúria. Contra três pontos da Liquid. Yuri foi lá. Dá aquela provocadinha clássica do CSGO. Mais quatro pra Fúria. Reiko. Clássico. Clássico. Ainda mais quando temos brasileiros na tela. Vai ter uma provocação. O pessoal já tava postando quem ia tomar facada também. É óbvio que vai vir, né? Muitos players agressivos. Emocionais aí. E o espetáculo vai continuando. Agora com o ponto da Fúria. E a quebra econômica vindo aí pra Liquid. Pelo menos conseguiu o plant. Então até pode, se quiser. Forçar. Vão ter três players. Que vão conseguir botar a K47 no jogo. Ele já investiu. Que o jeito todo mundo vai investir. É. Mas optaram por não ter tantas a casa assim. E ter mais utilitário. O que faz todo sentido no mapa. Como overpass. Mas é longo. Vários ângulos tem que ser. Smocados. Molotovados. E bangados. Então jogo mais utilitária. Um pouquinho menos de armamento. Detalhe. Júnior e Art. Vindo com a WP. Setup Double Alp. Tá virando um clássico já da Fúria. Krim. Abertura da equipe da Liquid. É pelo parquinho também. Aqui pela fonte. Falemzão. Cravado. Com a sua desartigo. Stewie. Júnior. É pra cima dele. Já tomou a Molotov. Tem que jogar Smoke. O Art faz a abertura. O Júnior consegue também. Muito bom. Disparo. Levando o Green. Stewie. Júnior. No repique. Tenta o flick. Não consegue. O Elidio faz a boa. Matando o Júnior. Naf. Acaba achando ali a sua galinha. Tinha jogado de alguma forma. Não entendi muito bem o que fez o jogador. Jogou a arma fora. Pegou a outra. Agora vai jogando mais recuado aqui pela parte da rua. Enquanto o Fallen já faz a abertura lá pra SWAT. 55 segundos. Desculpa a reacupada aí. Até o momento a Furi sem informação também. Se já estão dentro da A ou não. Ficaram meio isolados com as utilitárias. Mas a Liquid não quer avançar não. Então querem diminuir sua vantagem antes. Nossa senhora. E o Vini já consegue realmente diminuir. Leva o Elidio. Fallen faz a abertura pelo caminhão. Tem noção do jogador. Vem ali o braço. Acabando acertando o disparo. Cacerato chega pelas costas. Pode marotar o Cacerato. É isso que ele faz. O Fallenzão consegue levar. O Vini também leva o Cacerato. Fallen. 30 segundos pra ele. Mas o Watt faz a abertura lá pelo banco. Pro quinto ponto da Furi, Rico. Quinto ponto alcançado. Principalmente por causa dessas Alps. Duas Alps encaixando muito bem. O Júnior e o Art jogam finíssimos. Levando esses dois kills já fica bem mais fácil. O round ainda. A elite traz um kill de patinete em cima do Júnior. É um sacrifício. O Júnior sempre faz isso. É clássico aqui no Overpass pra Furi, atualmente pelo menos. Eles jogam o Júnior lá no banheiro. Ele continua lá mesmo. Depois de pegar os primeiros kills, o resto do time vai recuando. Mantendo posições mais seguras no mapa. Fica lá o Júnior pra passar a Cal também. Se matarem ele, ainda tem muitos players pra lidar. Então, fica o round pra Furi, dois players guardando também. Mas toma um bom dano econômico, pelo menos. E a... Olha, a Liquid não quer parar, não. Vai continuar investindo pelo menos um pouquinho, né, Dal? Pra continuar causando dano econômico. Exatamente. O Steel 2K comprou uma K47 já. Faz ali o mínimo de dois mil, né, Reiko? Aproveitando pro próximo... Pro próximo round. Falemzão que gastou um pouco mais de grana. Acaba ficando quase que seco. Ele é somente com um cenzão. Pro próximo round, caso não faça boa nesse. Elige. Faz abertura. Tem primeiro espaço. Chamando que é outro. Acaba não encontrando o adversário. Yuri. Tento varado pela Smoke. Não encontra os adversários. Steel 2. Faz abertura pelo esgoto. Vai chegando no cimento. No round entre Furi e Liquid. Steel 2. Encontra o Yuri. Já tira um jogador da equipe da Furi. Steel 2. Na trocação, vai com o Vini. Vini sai do tóxico. Cacerato faz a passagem da rampinha ali da água. Leva o Steel 2K. Vini. Falemzão chega logo após. Vai querer recuperar o armamento. Vai querer recuperar a K47. Falemzão deixa C4. Dá cara a tapa, mas o Cacerato estava marcando. Green. Enquanto o Naf. Está lá atrás ainda. O Green vai tentando a abertura também. Júnior dá cara a tapa. Acaba pegando ali nos pelos do braço do Green. Não finaliza o jogador adversário. Vini. Leva o Naf. Sobra Elige Green. Contra Júnior. A Cacerato. E Vini. Quatro jogadores da equipe da FURIA. C4 que foi recuperada. Já foi tirada novamente pelo Cacerato. Sobrou o Elige. Vai tentar procurar a C4. Acaba pegando. Mas não trocou de bomb site. Também recupera a K47. Leva o Júnior. Também leva o Cacerato. Ih. E sendo muita coisa já para o Elige. Consegue a FURIA mais um pontinho. A vantagem é manter para os brasileiros, Reiko. É isso. A Liquid fazendo... Como a FURIA faz nesses rounds econômicos. Mantém só um player gastando tudo. Geralmente é o Fallen. Da mesma forma como é o Art. Os capitães aí jogando com o time. Oferece essa arma para o Stewie tentar a abertura ali. É arriscado chegar no cimento rápido. Mas às vezes paga com o time tentando ainda se posicionar no bomb. Tentou. Não encaixou. Ainda depois você recupera. E o Elige leva mais dois. Então. Acaba dando um bom dano econômico. E agora vem o armado. Elige. Vamos lá. O Art. E o Uri tentou varado pela madeira. Acaba não conseguindo. Stewie. Décimo round entre o FURIA e Liquid. Júnior. Gravando ainda aqui no paraquinho. Mais avançado. Júnior. Vai buscando o próximo adversário. Elige. Vai na trocação com o Júnior. Está esperando. Ele viu ali o pezinho Júnior. Só que quem faz o primeiro abate é o Casterato levando o Naf. Stewie. Vindo e leva o Fallen. Aqui no décimo round. Já caem três jogadores agora da equipe da Liquid. Tem Grimm e Elige ainda vivos. Um minutinho para trabalhar a equipe da Liquid. Se complica. Já está sem C4. O Elige vai recuperando junto com o Grimm. 50 segundos. Faz abertura. Uri. Está esperando aqui pelo Tóxico. 48 segundos agora. Uri. Espera os jogadores. Tem a Flash para a abertura do Yuri. O Grimm consegue levar o Cacerato. E o Grimm também leva o Yuri. Vini. Tento varado. Não consegue. Não encaixa. Diminui um pouco a vantagem da equipe da Liquid. Vini. Já tem informação do Plant. Pode fazer a abertura. Arte. Elige consegue matar também o Vini. Vai tirando vários jogadores da equipe da Liquid. Olha o que faz. Meu Deus. Meu Deus do céu. O Reiko. Dois jogadores foram necessários contra a equipe da Liquid para o próximo ponto. Coisa linda se vem. Coisa linda. Realmente. 3k aí para começar a fúria. Só resta o Grimm e o Elige para fazer um milagre. E fazem mesmo. Dois kills maravilhosos do Grimm para começar em cima do Yuri do Cacerato. Pois o Elige plantando a C4 contra a 3. Ainda tem a ousadia de subir em cima do Bombside para pegar o player da água. Esperando que ninguém ainda estivesse com a mira aberta. Pensou que o resto do time estava se reposicionando ainda para dar esse retake. E com sabedoria acertou em cheio. Leva mais um. Fica tudo igual. E termina um round perfeito. Esse clutch desses dois players. Não tem como criticar não. Rapaz. Até veio agora o pause. Até o serpidor travou aí. Não é possível. É verdade. Os dois jogadores da equipe da Liquid. Elige e Grimm com pouca vida. Elige com 6. Grimm com 27. O Elige fez a abertura. Leva dois jogadores. O Grimm finaliza o Arte. Para esse quarto ponto. Rapaz. Foi coisa bonita agora de se ver. Bonito mesmo realmente. Depois de 5 rounds em sequência para a fúria. Começou aí. A overpass estava indo mais para o lado deles. Lembrando que é o mapa de escolha da Liquid. Não que seja a maior importância quem escolhe o mapa. Já que temos mais 4 ainda depois desse para jogar. Mas é importante começar bem. Na MD5 aí. E a fúria estava tomando uma vantagem grande. Trazer esse round em cima de um clutch desses. Nossa. Para o emocional ajuda muito. Bom. Décimo primeiro ponto então. Saímos do pause. A fúria na vantagem até então. Lembrando que esse é o mapa de escolha da Liquid. E essa é uma MD5. A fúria escolheu o próximo mapa que será a Nuk. Júnior. Fala e tem a flash. Consegue ali ver a passagem do Júnior. A flash do cacerato foi boa. Mas o timing não foi bom do Júnior. Vini. Stewie. O Grimm vai subindo já a liga. Pega um pouco de informação. A equipe da Liquid. Tira um jogador da equipe da fúria. Arte. Também faz a abertura. Arte. Vai fazendo costinha. Vai chegando logo depois. O lurker agressivo que é o Arte. Vini. Encontra o Stewie. Com a sua fama consegue mais um abate. Vini. Yuri. Tento varado pela Smoke. Chega o Arte. Tá cega. Tá cega, desertinho do Arte. Vai tentar de novo. Dando a cara, mas o Nath aproveita essa pinadeira que fez o Arte. E o Vini logo depois chega pra matar o Fallen. Vini. Yuri. Tenta aí os disparos. Liquid faz novamente o ponte da C4. Yuri consegue matar o Elijius. E o Grimm chega logo depois pra levar o Yuri. Cacerato. Sai correndo. Vai querer guardar a Algui. E eu tenho certeza que o Vini também vai querer guardar a Kalil. Concedendo aí a equipe da Liquid o quinto ponto, Rei. É isso. Nossa senhora. Essa desert. Eu não sei se eu tava olhando errado, mas parecia exatamente em cima da cabeça do player. Às vezes dá aquela variada na mira, né? Tava desafiada a arma. Não sei. Estranho. Pelo menos recuperam aí duas armamentos. Guardam nesses dois players. Porque foi um round de investimento completo da Fúria. Que causa pelo menos um bom dano. Mas com a explosão do bomb, mantendo esses dois vivos, a Liquid sai com uma grana extra. Tranquilo. Pra seguir. O começo aqui, né? Dessa MD5 longa ainda que vai ter. Round por round, troca. Em cima ele troca. A emoção já tá vindo. E o cheirinho deu até junto. É, rapaz. Desertigo ali com cano torto do Art, né? Tava errado. Eu não sei. Muito bizarro. E Stewie? Temos o Vini? Agora o Falenzão chega aqui pelo... Pelo parquinho? O Art vai dar o pezinho ali pro seu companheiro. Tentar o primeiro aqui pro Forest Blood. Acaba que sai pelo Elige. Tento parar dano e entra no Smoke. O Art consegue matar o Elige. Trocação intensa. Puxa a USP e o Art. Stewie. Busca os jogadores. Leva ainda o Elige. O Art fica com oito de vida. Stewie to K. Nos balões. Volta na resposta da equipe. Da Liquid no avanço da equipe da Fúria. Art. No meio da Smoke. Leva o Falenzão. Na... Faz a abertura. Mata o Art. Júnior. Já tem informação aqui do Stewie. Vai tentar os disparos com a USP. Não consegue o Stewie. Com sua K47 faz a melhor. Yuri. Com a Desert Eagle. Fica com dois de vida por causa da Smoke. E o Naf finaliza com a K47. Tem o Vini ainda vivo com a sua AWP. Que vai se escondendo já. Muito perto do sexto ponto. A equipe da Liquid. Vai deixando tudo igual, Reiko. É, deixa tudo igual. Pelo menos causou um ótimo dano novamente. Segue tentando dar uma baixada na economia pra esses últimos rounds. Mas a partir de agora é mais importante guardar de CT do que causar dano. Foi um round de meia compra apenas da Furi. Não investiu tudo. Então agora leva o Vini essa AWP. O próximo vai ser importante. O Naf vai recuando. 25 segundos. Tem mais um tempo aí pro Vini ficar escondido. O Naf faz o punch da C4. Vai ter mais um tempinho então a equipe da Liquid. Vai querer procurar o Vini, né, Reiko? Eles podem, se quiserem. Tem um dos players pelo menos tá indo lá. O Green investido nisso. Buscando encontrar o Vini que guarda uma AWP importante pra eles. Não vão conseguir investir tão bem nela. Se conseguirem comprar ainda com a grana que tem, por exemplo, o Arte. Ainda assim vai ser sem colete. Então, importante o Vini seguir vivo. E já estávamos falando, né, cinco rounds de sequência pra Fúria. Desde então, a Liquid encaixou três já também. E o jogo segue bem acirrado. É, rapaz. Temos o Vini. Consegue ali um disparo. Porém, não vai ficar tanto tempo assim vivo. O Green acaba encontrando o jogador adversário. Tudo igual, Reiko. Seis a seis. Seis a seis. Eu quero saber agora se a Fúria vai investir igual o único player que tem mais grana é o Arte. O Arte e o Vini tem o suficiente pra fazer uma AWP sem colete, mas é bem perigoso. É o Arte. Gosta do perigo, então vai fazer ela mesmo. Tem que agressivar. É importante pros rounds da Fúria que encaixam de CT essas AWPs, então tem que pelo menos levar uma pra esse round que é bem importante. Se perder, agora quebra e pode dar vantagem pra Liquid fazer oito ou até mais. Exato. Décimo terceiro round, então. Tudo igual aqui na Overpass. Mapa de escolha da equipe da Liquid. Relige. Ganha ali pela liga com a companhia do Green. Arte. Faz a abertura. Abre o Scope. Pega a informação. Sabe que não tem mais na saída da caverna. Enquanto o Júnior vai recuando mais pela rua. Green. Sobe a liga. Pode ir de encontro ao Júnior. Também tem o Arte pelo banheiro. Tem a Molotov. Novamente. O Júnior se complica. Tem que jogar Smoke. Pra sair correndo. Pra se proteger. Um minutinho pra trabalhar a equipe da Liquid. De Arte. Pode ir de encontro ao Elige. Quem conseguiu? A visão da festa. Primeiro consegue. Abate. É isso que acontece. E o Steel chega logo depois pra fazer a 3 de kill. Júnior. Cravado esperando o avanço do Green. O Molotov novamente em cima dele. Roubando mais um posicionamento da equipe da Liquid. Steel. Avançando. Pegando espaço. Júnior. Cravado pela rua. Não consegue o disparo. O Green aproveita. Leva o Júnior. Cacerato com a Famas. Logo depois. Onde estava o Júnior. E vai conversando. Agora vai se decidindo pra onde vai a equipe da Liquid. Cacerato. Não troca com o Naf. Sobra agora Yuri e vindo ainda vivos. Yuri. Chega ali pelo lixeiro. Acaba tomando várias granadas. Vai ter que se reposicionar. Talvez ir pelo banco pra tentar a abertura aqui do Bomb Site. Que a bomba já foi plantada. Tem que guardar esse armamento. Próximo é Echo. O Steel sabe. Já vai agressivando. Não tem chance desse round aí pra Fúria. Depois de cair todo mundo. o Art ainda levou um kill sem colete. Ele comprou a Alp. Passou pro Júnior. Tinha comprado o colete e trocado com a Aug. Levando o primeiro abate. Até começou tranquilo em um por um. Mas depois disso foi desandando. O Júnior agressivando na rua no momento errou a bala. O player tava correndo também. Ficou um pouco mais difícil. Mas era pra ele acertar isso. Você não cede a vantagem. Mais um ponto pra Liquid. E agora eu quero saber se a Fúria vai fazer um investimento em cima disso. Mas acredito que não. O Júnior acaba pegando ainda o Steel. Sétimo ponto da equipe da Liquid. Décimo quarto round. Ponto a ponto sempre. A gente vê um equilíbrio entre as duas equipes. Né, Rico? Exatamente. Mostra. Estamos na grande final. Agora não tem mais bobo. Não importa o mapa que for. Todo mundo vai jogar bem. Acredito. Vai ser um grande espetáculo. E tá sendo já mapa round a round. Vamos ver como é que vai se encaixando a Overpass. É um pouquinho mais CT esse mapa. Então a Liquid fazendo sete pontos já tá muito bem. É, rapaz. Mais um pausozinho. Eu quero saber você aí do chat que tá chegando com a gente acompanhando aqui. A nossa transmissão. Tão torcendo pra quem? Tão torcendo pra Liquid ou torcendo pra Fúria? Mostra aí o seu apoio. Empurra o seu time. Os brasileiros aí da Fúria. Contra os americanos, canadenses e também brasileiros da equipe da Liquid. Décimo quarto round de locomoção em cinco segundos. Veremos quem faz a boa, quem consegue o ponte da C4, quem consegue o defuse. Os jogadores que vão pra cima jogar nas inacreditáveis. Júnior, vem com sua mente com a USP, o cacerato vindo de desertigo. Art, Yuri, Vini de M4 a 4. Art, na abertura. Faz a passagem já da fonte enquanto o Elige tá aqui no parquinho. Pode escutar essa correria do ar. O Art ouviu, inclusive, a passagem do Elige. Vai pro primeiro abate e consegue em cima do Elige. Chegou a cachorrada. É, rapaz. Sozinho, agressivando na A e segue pra ali. Incrível, o Art não tem um dião, tem uma partida que ele não tá correndo igual um louco, passando smoke sem medo de ser feliz. Novamente o Art, só que agora o Naf consegue o bom espaço, faz ali o pixel, leva o Art. Falem. Marcando agora pelos balões. Naf. Cacerato com o Desert Eagle. Falem aqui, mais passagem com a Glock. Enquanto o Grim. Vai recuando a equipe da Liquid. Vai trocando de bomb site. Vai fazendo assim a transição pro bomb site B. Esteway. Pode ali com a ação junto com o Vini. Que tá marcando aqui pelo esgoto. Esteway. Vini. O timing é bom pro Vini. Que sai correndo. Informação aqui do cimento. Só que o Grim não perdoa levado pro Vini. Esteway. Lançar um molotov mas o Yuri cobra. o posicionamento. Yuri. 20 segundos pra equipe da Liquid que vai poderá ser 4. Tem a Flash. Grim. Tá aqui já na água. Naf consegue matar o Yuri enquanto o Cacerato pelas costas. e o Junior tá aqui no com saída. O que será que vai aprontar? Agora a Fúria não tem muito armamento pra guardar. Não tem defuso kit. Não tem colete. Vai tentar, né, Reiko? O Cacerato ainda encontrou aquela M4 que não foi escondida lá do Arctic caindo pra aquele varado ali na Fly. Mas o Junior não tem entrado no primeiro. Foi meio estranho pra mim. Não vou negar. Se ele causa algum dano ainda. Olha o Grim. Não. Recuando? Não, não conseguiu. Bom, o Junior tá aqui esperando. Ih, rapaz. Explodiu ali o Junior pro oitavo ponto da Liquid, Reiko. Meio bizarro ali. Não vou negar. Eu estava fazendo take pela B. É um round realmente perdido, mas o Yuri tendo levado esse Tio e tentando causar mais dano, jogou o Junior na frente. Está sendo só de USP sem colete, sem nada. Não faz muito sentido, mas já estavam com pressa. Era um round perdido de qualquer forma. Agora tem um investimento completo a Fúria. Guardou um M4 também ajuda bastante, né? Manter o máximo de utilitários possível pra esse último round da primeira metade. Bom. Último round do primeiro round. Temos o Grim. Junior vai fazer a abertura. Dá cara a tapa. Não consegue primeiro disparo. O Flick não encaixa. Enquanto o Grim. Solta a Smoke. Espera os adversários. Tem o varado do Yuri. Tenta pegar o jogador lá. Na liga, o ar que consegue é matar o Naf. Junior. Grim tem a Molotov. Tira a passagem. Novamente o Junior espera a Molotov. Ele já lança a Smoke. Junior. Cravado. Esperando na saída da liga. Cacerato. Aparece ali rapidinho enquanto o Junior vai pro primeiro. Novamente erra o Flick. Fica com o segundo e três de vida. Na cobertura do Cacerato o Junior consegue fugir. Elige. Tem a Flash. Junior. Agora acerta. Leva o Grim. Junior. Tem mais um. Tem informação. É o Elige que está passando. Consegue levar o Cacerato. Faz o relouge. Enquanto fala e mata o Arte. Steewee. Pode ir de encontro ao Yuri. Steewee. Aos pouquinhos. Tem informação. Leva o Yuri. Junior. Contra o Elige. Ele não conseguiu trocar. Contra a K-47. Acaba errando mais um disparo. O Elige não perdoa o erro do adversário. Tem o Vini ainda vivo que vai chegando aqui pelo parquinho. Pode encontrar ainda o professor. Abre de costas. Vini. Tem informação. Tem do Teps. Consegue levar o Fallen. Se cair é C4. Se cair é C4. Foi bem o abate do jogador brasileiro. Steewee sai correndo. Tomou o dano. Ele tomou o dano da Molotov e não pegou C4. Tomou o dano da Molotov e não pegou C4. A Fúria pode estar se aproximando de um bom ponto. Jogando dos erros da equipe da Liquid. 3 segundos. Será que vai conseguir plantar? A Luba foi plantada dos milésimos de segundo, Reiko. Olha o Vini. Quase roubou um roundzinho da equipe da Liquid no final do primeiro round. Tem informação. Ele já dá a cara mas o Steewee aproveita. Mato o Vini. Equipe da Fúria consegue ali o plant da C4. E rapaz foi demais. Voltamos então para o décimo sexto round. Liquid está com 9 pontos. A Fúria está com 6. Até então, vantagem para a equipe americana. esperamos que onde vai esse pistol. E eu vi, Reiko, no Twitter da Fúria aquela roda de torcida para ver se a Fúria ganha um pistol. Será que vai ser agora? Está difícil. Está difícil. É raro, né? Todo mundo sabe disso. É o sofrimento brasileiro histórico contra a pistol. É no pistol, é contra a eco, é contra forçado. O armamento geralmente às vezes é bem sofrido. Bom, vamos lá. Vamos ver o que vai aprontar. A Fúria jogando agora de TR. Está ali com o Desert Eagle na mão do Art. Vai tentar chamar do que é outra? E pode ser o Elige a vítima. Olha o Art. Stewie. Yuri. Pode fazer a abertura aqui pelo esgoto. Consegue já fazer a passagem. Vai chegando no cimento. Enquanto o Falenzão está marcando. Naf, leva o Cacerato. Enquanto o Grimm mata o Yuri. Vini. Pode recuperar aqui o cimento. Chega logo depois pela caída da Liga. Vai se juntando a equipe da Fúria. Enquanto o Elige está marcando aqui o fundo. O Art fica com pouquíssima vida. Somente dois. Art. Elige. Tem informação de dois jogadores. Acaba que o Vini consegue matar o Elige. Junior chega logo depois matando o Fallen. Grimm. Toma a bola, Tove. Fica difícil aqui para o Grimm se movimentar. Naf, chega pelo banco. Vai dando a cara. Pode pegar o Vini. consegue já o espalho do Vini. Enquanto o Junior logo depois pega o Stewie. Art. Tem informação do Grimm. Tenta os disparos. Chega. O Art ainda consegue matar o Naf depois que o Grimm leva o Art. Vai chegando o Junior. O Grimm já está defusando. Já está defusando e consegue defuso e também o abate para o décimo ponto da equipe da Liquid, Reiko. Não adiantou lá a roda para tentar torcer. Não foi dessa vez. Quem sabe no futuro. Tem mais quatro mapas. Então temos oito pistols ainda pela frente para ver se a Furi encaixa um. Realmente é difícil. Mas a Furi encaixou o primeiro pistol para começar a MD-13. Então existe esperança no pistol para o Brasileirinho. Décimo sétimo round. A equipe da Furi agora faz um round forçado compra a EK-47 compra a Tec-9 e também a Desert Eagle do Vini. Do outro lado o Grimm vem de famas. Subzinha. O Naf vem de AM4x4 e o Fallen já vem com a sua WP. Relige. O Cacerato consegue um ótimo e consegue mais um 2K. Olha o Cacerato. Acordou. Estava meio apagado até então. Mas resolveu aparecer. A trocação com o Grimm leva a boa o Junior. Este eu se não é preocupante pode tomar o sanduíche. Yuri aproveita o avanço leva o Stewie. Olha o Fallen. Leva o Arty. É o que sobrou. Só tem ele eu vivo. Da equipe da Liquid. Toma flash. Fica difícil. Se esconde. Já tem informação da equipe da Furi. Um minutinho para plantar. Joga C4 no chão. Joga na vantagem. Agora a equipe da Furi. Fallen. Recua. Pega a informação. Fallen sabe que não pode voltar para o fundo já. a Furi já está cortando isso. Tem noção total de jogo. Vai ser difícil ele guardar esse armamento. Vamos ver. O que vai aprontar o professor? Vai se escondendo aqui pelo banco. Noção de jogo do Fallen absurdo. Absurdo. realmente. Realmente. Olha o Fallen. Está aqui pela escada do banco. A gente tem alguém subindo do Bomb Site A enquanto vai procurando o do Bomb Site B. Vai tomar um sanduíche. Cacerato já vai chegando. Abriu escopo na subida. Quase. Acaba pegando o jogador. Cacerato num 3k. Maravilhoso. Faz mais um pontinho da Furi. Que round da Furi. Trouxe no forçado. É o que a gente fala bastante sobre o meta atual econômico. Com o plant mesmo perdendo o pistol às vezes o equipamento do TR parece melhor. Vai ficar sempre com menos utilitários obviamente. Mas ainda assim as lacas tem uma superioridade. Dá uma vantagem muito grande. Ainda mais se tiver alguém portando ela com a mira afiada como tem o Cacerato. Levando esses dois kills mais o Yuri comendo aquela smoke para pegar o Steel e garante o round. tenta voltar a Furi agora e a Liquid forçando também. A gente vê agora o Fallen jogando Desert Eagle. Essa Desert Eagle é famosa do Fallen por não acertar. Ele mesmo brinca. Ele mesmo realmente brinca com essa Desert Eagle. E o Knopf aproveita e já leva o Arte. Vini. Pode ali ir na trocação com o Elidio. O Elidio está marotado. Esperando aí a passagem dos jogadores da equipe da Furi. Vini. Faz a saída da Liga enquanto o Green chama no ganho do Cacerato. E Junior, Yuri, Vini. As Desert Eagle estão funcionando. Yuri, tem informação do Knopf? Vini, se esconde. Green, se esconde também. Yuri, Desert Eagle novamente funciona. Green, Elidio consegue matar o Yuri e Vini. Junior na trocação mata o Green. Round que ia sendo bom para a equipe, teoricamente bom para a equipe da Furi sendo jogada agora em cima do Junior. E o Fallenzão que recupera a K47 para cima do Junior. Décimo primeiro ponto da Liquid, Reiko. Décimo. Nossa. A gente falou, né, brincando ali da Desert do Fallen. Realmente, o Fallen faz essa brincadeira. Já joga bem com todos os armamentos, né? A gente viu ele brincando bastante lá no Inferno. A gente falou que ele joga só de Galil quando não está com a Alpe e joga muito bem. Mas não precisa, né, quando tem o Green, o Elidio dando balas lindas como essas. Nossa Senhora. O Nath também dando uma pedrada no Archi. Garante agora no Forçado e a Furi obviamente seguindo o meta Força também. Tem 4 acasas. O Elidio dá a cara. Acaba se escondendo. Pega um pouco de informação. Não pega ali a passagem dos jogadores da equipe da Furi pelo parquinho. Vini, está aqui pelo esgoto. Vai chegando no cimento. Vini. Ainda pelo cimento. Vai pegando mais exposição, vai pegando mais informação. Cacerato, faz a trocação em cima do Green. Stewie. Se esconde aqui pela rampinha da água enquanto o Cacerato já está perto do Bob-Side. Está ali pelo sede do Redondo. Stewie. Fica complicado aqui no Redondo. Stewie. Um minutinho para trabalhar aqui pela Furi. O Cacerato consegue matar o Stewie enquanto o Nath mata o Cacerato. Faz a 3 de kill. Nath. Mata o Cacerato enquanto o Elige leva o Yuri. É um 3x3. Nath. Mata também o Vini. Arte. Passagem de correria pelo esgoto. Acaba achando uma K47 no meio do caminho. Já vai usar. Ele tem noção e informação do Elige. Só que o Elige consegue fazer a boa em cima do Arte. Temos agora o Júnior com a C4. Colete 2. Sabe também da posição do Elige. Tenta os disparos. Tem 35 segundos para trabalhar. Recebe a Molotov e não pode vir pelo Tóxico. A equipe da Liquid joga um pouco mais recuado. Joga na segurança. Mas deixa o Bombissage aberto, mas cobrindo todos os espaços. Júnior. Vai se decidindo no que vai aprontar, no que vai fazer. Ele descobre o Fallen lá pelo céu. Deixa com 43 de vida. Mas também revela sua posição. E tem a Kau que vai guardar, vai se esconder, tentando ficar com essa K47 e também com o Colete 2, Reiko. Décimo segundo ponto. O Naf chega. Finaliza o Júnior. 12 para a Liquid e 7 para a equipe da Fúria, Reiko. Estava esperando ver se o Júnior ia cair ou não. Acaba caindo. O Loss Bônus está bem baixo, então de qualquer forma se ele guardar esse armamento é complicado porque depois não ganha o bônus do próximo. Então acaba caindo, fica todo mundo juntinho aí. Faz agora o Ekord e o próximo pode investir o Arch gastando um pouquinho mais como sempre. Acredito que o resto do time não vai investir. Ele tem 12 rounds de Aliquid, 2 em sequência. Está começando a acabar o primeiro mapa, então não tem round para ceder, forçando e arriscando. Faz eco e joga para o próximo. O Elige na flash. Já sobe ali para a fonte. Acabam encontrando os jogadores. Esti. Já faz mais um maquinho em cima do Yuri e o Elige mata o Vini. Já vai descendo ali pela Liga, pega mais informação. Esti. Está aqui pelo cimento. Com a informação dos jogadores descendo, seus companheiros descendo ali a Liga, consegue um pouco mais de espaço no cimento. Arte. Chama do Keyota, mas o Elige não perdoa. O Arch que estava nos balões foi aniquilado pelo Elige. C4 já está em posse da equipe da Liquid. Se aproxima muito do 13º ponto. Elige leva também o Cacerato, um round mais econômico da equipe da Fúria. Bem jogado pela Liquid, não perde nenhum jogador para o 13º ponto, Reiko. É isso, não perde ninguém. Joga, mantém a economia bem tranquila para o lado da Liquid. E a Fúria agora faz aquela pausezinha, tem que pensar um pouquinho. Vão ter o armado de qualquer forma, mas não tem grana, acredito que não tem a grana nem para fazer a AWP sem colete, então difícil mais também de TR. E por enquanto a Fúria está complicada aqui nessa overpass, não garantiu o mapa round suficiente, CCT na minha opinião. 6 não é o suficiente, vida de TR agora na desvantagem, encontra o mapa escolhido pela Liquid, mapa que eles têm bastante conforto também. Está começando a ser bem diferente da última MD3 que a gente viu e esses dois times se encontrando. Tivemos jogadores conversando. Overpass, lembrando você que está chegando agora, a Overpass é a escolha da equipe da Liquid, é ser uma MD5, o próximo mapa que é de escolha da equipe da Fúria é a Nuke. 21º round já rolando. Temos os jogadores da Fúria com AK-47 também com o Magalil. E a equipe da Fúria jogando de M4x4, o Elige jogando de AK e o Falunzão jogando de AWP. Elige. Chega logo o Epões. Pode ir para a trocação em cima do Vini. Green. Essa smoke aqui é a essencial para a passagem dos jogadores da Fúria. Renova a smoke, consegue o primeiro, mas não consegue o segundo e o Yuri faz a 3 de 15 em cima do Green. O Stig acaba levando o Vini. Arte. Tenta ali os disparos, acaba finalizando o Elige com a sua galil. Stig. Tem informação, sabe da passagem dos jogadores. Está pelo redondo. Naft chega logo depois, no esgoto. Tenta ali pegar o jogador de cimento. Acabam não encontrando. Não fez o avanço ainda da equipe da Fúria. Júnior, mais equado. Espera o Stig. Que estava marotado para cima do Júnior. Fez o drop da C4. Tem informação, o Liquid. Yuri. Arte. Se for por trás, pega o Fallen. Enquanto o Steel leva uma boa troca para cima do Yuri. Tem Arte contra Steel e Naf. O Steel já avançou também para cortar pelo esgoto ali. Dá uma vantagem grande para ele. A C4 está no chão. O Arte vai fazer a rotação mais longa. Sabe que podia um dos players avançar e juntar ali. Se reposicionar, vai ser bem difícil esse clutch. Ele já tomou bastante dano também. E se perder, agora vai quebrar. Então, tem que tentar trazer esse clutch. Vamos ver o que faz o Arte. vai procurando a C4. Faz pixel a pixel. Quietinho. Leva o Steel. Vai tentar o Arte. Está com 24 de vida o Naf. Pode ser um bom round da Fúria. Tem a Smoke. Naf tem a Flash. Tem 5 segundos somente. Tem que correr o jogador da equipe da Fúria. Faz o fake. Olha o que vai aprontar. O Arte vai para o disparo. Mas o Naf faz a boa para a equipe da Liquid. Dá aquela cavadinha merecida. Joga com muita confiança a Fúria. Mas a Liquid que faz o 14º ponto, Reiko. Quase conseguiu o Nt para o Arte. Quase conseguiu esse clutch. Lembrando que ele estava no 1 contra 3 de certa forma. O Júnior acabou caindo depois do kill no Elige. Mas ainda assim o Arte quase trouxe esse round miado. Ainda tinha a noção boa fazer smoke para o cimento. Mas arrisca fazer esse plant, fazer esse fake com 4 segundos apenas. Tinha que aparecer o Naf. Mas ele apareceu e mesmo assim acabou tomando o round. E tá Liquid de 14º já. Meu Deus. Vamos fazer um eco ainda, Dal. Perigoso. É, rapaz. Haja confiança aí, né? Elige. Leva o Yuri. Tem informação. O Arte chega pelas costas. Mata o Elige. Faz a trade. Falem. Faz a abertura aqui pelo banheiro. Tem informação. O Flick é muito bom do professor matando o Arte. Falem. Recua. Pela rua. Deixa o Vini com 16 de vida. Júnior. Abre o escopo da sua Aug para tentar pegar o professor. Falem que vem aqui pela posição do caminhão. Vini. Falem. Agora joga mais recuado. Pode fazer a abertura. O Cacerato. Tá no meio da Smoke. Falem. Pega a posição. Ah, eu vou também o Cacerato. Professor. Presente, professor. Tá jogando. Fica ali pegando mais informação. O Fallen. O Naf chega pelas costas. Mata o Júnior. Tem também o Vini que é abatido pelo Lof para o 15º e Map Point da Liquid, Reiko. Map Point. Vai ser realmente muito difícil trazer 8 rounds em sequência para levar para a OT dessa vez. Talvez veremos uma Overpass sem OT para a Fúria. Lembramos que eles jogaram duas vezes Overpass e as duas foram para a OT, né? Contra a IG e contra a Liquid. Dessa vez está um pouquinho diferente da história como eu tinha dito. A Liquid encaixando muito só lá no ITR e agora no CT também 5 em sequência e a Fúria optou por fazer uma meia compra nesse aqui fazer o Echo para tentar garantir esses 8 pontos. Vai ser difícil mas não é impossível o Júnior tem a Up também. Vamos ver. 23º round. Map Point para a Liquid. Temos o Green aqui pelo Tóxico. Yuri vai chegando também. O Stewie tenta ali pegar informação da passagem dos jogadores pelo esgoto ou talvez da saída da Liga. Yuri tem o Cacerato. O Green faz um ótimo varado pela Smoke levando o Cacerato. Yuri avança. Sabe do jogador do Tóxico que não consegue pegar e tirar um pouco dessa vantagem. O Júnior vai avançando pelo esgoto. O Stewie que acaba ficando cego vai se recompondo dentro do Bombsite. Faz o varado pela madeira acaba dando um pouco de dano no Júnior. Stewie um minutinho para trabalhar a equipe da Fúria. Júnior cravado pelo Redondo enquanto o Fallen faz a abertura aqui pelo banheiro. O timing pode ser essencial. Art chega pelo fundo Elige consegue a boa 3 em cima do Art. Vini chega logo depois Fallen consegue matar o Vini estava escondido pelo banheiro. Fallen troca de posição vem pela rua consegue matar o Júnior que é um 2K vai para o 3K quase pega o Yuri e consegue um ótimo Hs em cima do Fallen. E o Naf para finalizar o primeiro mapa a equipe da Liquid faz o 16 consegue a vantagem Reiko. É isso começa o primeiro mapa caindo para a Liquid e eu falei bastante sobre esse mapa para a Fúria é interessante ver finalmente um time se adaptando contra a E.